Oração para agradar o Sagrado Coração de Jesus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Sagrado Coração de Jesus, em vós eu deposito toda a minha confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, ó Divino Coração, Como preciso alcançar esta graça. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça graça com fé. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, ó Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta oração, Eu alcance esta tão grande graça. E para vos agradecer, eu divulgarei esta graça, Para que os homens aprendam a ter fé e confiança em vós. Iluminai os meus caminhos, iluminai os meus passos. Ó Sagrado Coração de Jesus, iluminai, assim como esta luz que está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, aumentai ainda mais a minha fé. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.